Fala aí, airdropeiro! Essa dica agora é pra vocês que estão querendo controlar os airdrops e os bounties por um sistema. Eu uso o sistema de CRM, que ele é altamente personalizável. Então vamos lá, eu tenho dois negócios, como vocês sabem, tem o meu negócio que eu trabalho com vendas online, com criação de sites, lojas virtuais, entre outras coisas. E tem a parte do Bounty Hunter. Então eu cadastrei os dois negócios aqui dentro do Bitrix, que é a Albitcoin, e o outro, eu entrei no meu negócio, peraí. Vamos entrar aqui no Albitcoin. Albitcoin.com.br, que é o meu site de airdrops. E o pessoal tá com dúvida sobre como eu faço pra deixar colorido o negócio. Então vamos lá, no CRM em Leades. Mas é bem fácil, um Leade, ele é uma oportunidade, tá? Essa oportunidade você pode criar ou ela pode ser criada para você. Quando a gente faz um airdrop, é uma oportunidade que pode ou não se concretizar, tá? O que eu fiz aqui? Eu dividi aqui, como vocês estão vendo, em fazer, tá? Aqui, olha, você edita aqui, ó, na canetinha aqui, tá? É novembro, o que eu tinha que fazer em novembro, e dezembro. Olha que legal. Aí se eu for passar um pro outro aqui, como eu vou passar agora, ele vai falar que eu sou obrigado a fornecer o campo do Bounty, do Bitcoin Talk. Porque a maioria dos bounties que eu faço, vou falar assim, 90% são do Bitcoin Talk. Então eu coloquei uma regra pra mim, porque às vezes eu esqueço de colocar e fico perdido, entendeu? Então se eu não colocar o endereço, eu não posso passar. Então pra colocar o endereço, eu clico duas vezes, coloquei como campo obrigatório no preenchimento. Então vem cá, aí eu vou procurar aqui o que eu tenho que fazer pra colocar o endereço. Eu nem lembro mais. Tem vários dados aqui que eu preciso colocar. Campos obrigatório, ó, Bitcoin Talk, tá vendo? Então o que eu faço, ó? É o CWEX, é uma exchange de vinho. Deixa eu ver se eu já não tinha cadastrado aqui. É, não, tarefa criada. Não, eu fiz o bount de vídeo deles. Então eu digito isso daqui. Aí eu digito Bitcoin Talk. Aí ele vai aparecer pra mim. Bount, ó, tá vendo aqui? Aí esse é o endereço que eu tenho que copiar lá. O sistema, ele em si, sem os dados, ele não vai entender nada. Então você tem que inserir os dados, senão você vai ficar com os dados incompletos, tá? Então aqui, ó, Bitcoin Talk, vou inserir os dados, vou salvar. Aí, essa tarefa aqui, eu posso passar ela pra dezembro, se eu quiser passar aqui, tá? Se eu pegar aqui, ó, e puxar ela pra cá, agora ela vai passar. Mas, o certo é eu criar as tarefas novas de dezembro, tá bom? E aqui são as que são postadas, todo dia eu tenho que postar. Pra mim, como eu não faço tanta campanha, fica fácil pra mim fazer aqui. Se você faz muita campanha, aí vai ficar bem compridão o negócio aqui, entendeu? O que que você pode pôr mais aqui? Pra você fazer um gráfico de funil, o que que é esse gráfico de funil? O gráfico de funil dos airdrops e dos bounties, ele seria assim. Quantidade total de airdrop que você fez, tá? Quantidade total, vários, você fez 100 airdrops. É, quantidade de airdrops que pagaram, 10, entendeu? Valor que deu esses 10, aí você vai conseguir ter um gráfico de funil e vai conseguir avaliar certinho como é que tá funcionando os seus airdrops, perfeito? Então, aí é aqui que você teria que fazer. Cadastrar mais uma aba aqui, clicando aqui, ó, e escrever. Vamos lá, pagos, pagos, certo? Seria isso. Você pode personalizar a cor dele aqui, ó. Pode escolher a cor que você quiser. Beleza. E aí, você coloca os pagos. É, não deu certo a cor. Mas vamos de novo aqui. É aqui a cor. Beleza, tá vendo? Ele fica rosa aqui. E isso aqui, você pode andar de lado aqui. Não tem problema. Esse gráfico, ele tem um nome também. Deixa eu pegar o nome dele aqui pra vocês, ó. Funil de vendas, relatório, WIG de clientes do site, CRM, aplicativo, hum, caramba. Eu esqueci. Ele tem um nome. Essa parte assim, sabe? É um nome meio estranho, mas tem um nome. Bom, se alguém não conseguir fazer, é só me consultar. Ah, tá aqui, ó. Kanban. Tá? Esse é o gráfico Kanban. Ó. Perfeito? E aí, você consegue ver em lista, em calendário, dashboards e tudo mais. O legal é que você pode criar um e-mail para os airdrops e cadastrar ele aqui nos e-mails, ó. E aí, todo e-mail que chegar desse airdrop que você cadastrar aqui, dá pra você interligar o e-mail ao LEAD. É, pra você fazer um acompanhamento. Ó. Vamos dar um exemplo. CWEX. Por exemplo, se eles tivessem mandado um e-mail pra mim. Eu acredito que não mandaram. Não, não mandaram. Mas eu vou interligar um e-mail aí aleatório, só pra vocês verem que você cria um histórico do airdrop. Tá? Então, ó. Shopify, hiperquente, patatá, um monte de porcaria. Eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Clico aqui. Isso. Opa. Clico aqui. Tá certo? Aí, eu venho aqui, ó. Salvar no CRM. Clico aqui no CRM. E ele vai lá. E-mail salvo no CRM. Aí, ele veio aqui. Ele criou esse e-mail lá. Cadê ele? Cadê o e-mail? Nossa, tem coisa aqui, hein? Oi, rapaz do céu. Caramba, cadê esse e-mail? Tô perdido agora aqui. Deixa eu voltar lá. Tem tanta coisa aqui que você acaba se perdendo. Ele tá sincronizando, tá vendo? Ah, ele tá aqui no CRM. Tá. Clicar. Isso, beleza. Aí, você vem aqui, ó. E adiciona. Ele criou um lead já. Que eu mandei salvar direto. Ele já criou o lead. Mas eu quero alterar esse lead aqui, ó. Informações lead. Eu quero alterar. Perfeito. Cancelei. Então, então, então. O que que eu vou fazer? Negócio, contato e empresa. Eu posso cadastrar ele como um negócio. Selecionar, não. Cadastrar ele como um negócio. Aí, ó. Aí, ó. Eu vou escolher qual aba eu vou colocar ele. Tá? Eu vou colocar ele na aba de dezembro. Beleza. Aí, ó. Ele pede o Bitcoin e tal. Entendeu? Eu, 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 eu coloquei esse negócio aqui. Porque, pra economizar meu tempo. Que aí eu não coloco. Se não é, se não me avisa, eu não coloco. Aí. Beleza. Tá. Mary Christmas está cadastrada aqui. Então, a gente vem aqui, ó. No CRM. E ele criou um novo lead. Ó. Cadê? Ai, caralho. Vamos ver. Ah, criou aqui um novo negócio. Cadastrei como negócio. Não cadastrei como lead. Ele está aqui cadastrado. Mary Christmas. Tá vendo? É isso aí, ó. Você pode cadastrar. Tem negócio, contato, empresa. É. Tem até isso que eu criei também. Além dos lead, tem os negócios que ficam dentro dos lead. Olha isso aqui. Da status. Cara do céu. Não necessariamente você precisa usar ele desse jeito que eu estou usando. Você pode criar o seu próprio procedimento. Perfeito? Você tem que entender o seguinte, ó. O lead é uma oportunidade criada, tá? Dentro do lead, ficam cadastrados o quê? Empresas, contatos e outras coisas. Tudo dentro do lead. Até os negócios estão cadastrados dentro dos lead. Você tem que transferir eles depois aqui. Porque o lead é a oportunidade. Eu não sei como eu fiz aquilo lá. Aqui, ó. Atividade e tal. Ele é foda esse negócio que é... Vamos ver aqui. Eu quero cadastrar ele no CRM. O que que eu tenho que fazer? Opa. Geral. Aí você tem que ir fuçando, velho. É... Não é fácil, não. Vamos ver aqui. Create papers. Invoice. No progresso. Já está sendo desenvolvido. Final. Fechar negócio. Tá, não. Documento. Não, 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 não. Então, geral. Caramba. Como é que eu vou fazer? Fatura. Orçamento. Não. Não, 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 não. Sobre. Eu sei que tem como você linkar ele sim. Leando, leando e criando. Ligação. SS. Mais. Tarefa. Reunião. Visitar aplicativos. Produto. Orçamento. Fatura. Dependência histórica. Aplicativo. Caramba. Como é que eu fui colocar ali? Tá. Documento. Tá, 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 tá. Bom, deu confusão. Tá vendo? Vamos lá de novo nos e-mails. Vamos tentar fazer o procedimento de novo. Cadê? Vamos aqui. Clicar aqui. Transferir para pasta. Eu posso criar uma pasta. Criar uma tarefa. Salvar no CRM. Perfeito. Vamos salvar no CRM. A hora que você clica em salvar no CRM, ele cria aqui o link. Hyperquantity. Tá? Ou é o outro. Não foi essa. Sei lá. Bom. Aí, ele dá para você aqui. Ele vai gerar lá no CRM. Perfeito? Ó. Aí, ele está falando assim, ó. Nome do lead. Aí, você vem aqui. Ocultar. Edicar configuração. Ele vai criar um lead. Que vai chamar como aumentar seu tráfego na loja. Né? Interessante. O que eu poderia estar fazendo aqui? Aqui é os leads. E aqui ele vai criar um negócio. Caralho, né? Ele criou um negócio. Selecionar da lista. Vamos ver. Empresas. Ah, tá. É complicado, né? Tem que achar o jeito certo de cadastrar esses e-mails aqui. Isso aqui não é o jeito certo ainda. Caramba. Eu teria que gerar o lead, mas ele vai gerar como negócio. Ele não vai. Bom. Vamos ver se ele vai agora. Não vai. Ele vai para negócio. Porque ele é um documento. Será que é por causa disso? Não. Ah, tá. Pode ser, né? É um documento? É um documento. Ah, ele está falando que é e-mail. Um bate-papo? Não. Comumentar sem pagar anúncios. É uma boa coisa. Negócio, negócio, mais contato, mais empresa. Negócio, contato, contato, mais empresa. O que eu vou pôr aqui? Negócio, contato, empresa. Ai, meu Deus. Não. Aí ele cadastrou aqui e-mail. Nossa. É top esse negócio. Mas o e-mail. Ah, tá. Lembre, é o seguinte, ó. Para o e-mail ser cadastrado, ele tem que estar cadastrado lá no cadastro, né? O e-mail que te enviou. Então, aí aqui não vai dar certo a gente fazer isso, não. Você teria que fazer o seguinte, ó. Transferir para a pasta, eu acredito. Ah, não. Para a pasta aqui, 12 e-mails, não. Salvar no CRM. Criar tarefa. Pode ser. Criar uma tarefa e aí você linka ela no CRM. Mais fácil. As tarefas são linkadas no CRM. Isso mesmo. Criar uma tarefa, tá? Então, você vai vir aqui na tarefa e você vai clicar em mais. E vai... Aqui tem um projeto. Lembrei da tarefa. Aqui, ó. Seleciona qual que é a Bistox, por exemplo. CWX. Aí, beleza. Cadastrei ela na CWX, ó. Tá vendo? E aí você adiciona a tarefa. Ah, tá. Legal. Então, aí você vai vir aqui no CRM e você... Tem que ser tarefa, hein, pessoal. Você vai vir aqui, por exemplo, na CWX. Você adicionou a tarefa. Ele adicionou o e-mail aqui, ó. Tá vendo? No histórico, ó. Que legal. Tá vendo? Tá cadastrado aqui, ó. Beleza? A hora que for pago, você clica aqui, ó. Pagou. Pagou. Beleza? Aí você clica aqui. Beleza? Aí ele já foi lá pro pago. Legal, né? É isso aí. Essa é a dica minha. Eu apanho, às vezes, porque você tem que criar um procedimento. No mundo, hoje, não existe ninguém que controla, por um sistema de CRM, os serviços de airdrop e bounty. Eu sou o único. Tá bom, pessoal? Então, fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando do canal. Dá aquele tapa lindo no like, se inscreve aí, compartilha esse vídeo e vamos pra cima. Esse sistema é gratuito e você pode usar pra se organizar. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.